Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, eu tô aqui em Curitibanos, olha só, aqui num casamento no sítio. Casamento como antigamente. Bom dia, rapaz. Ô, bom dia. Como é que tá o menino aí? Eu tô bem, melhor agora. Como é que tá o pai do noivo? Mas, tá bom, amigo, tá bom, tá bom, tá bom. Tá com o coração? Como é que tá o coração? Tá tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá certo. Tranquilo. Mas a égua da patroa deu um problema, rapaz. O que que deu? É que perdeu cria hoje de cedo. A égua foi castrada um cavalo e foi largado o cavalo e a égua tava no cio. E não é que a égua segurou cria. Que é que atuou? Depois do cavalo castrado. Isso é raro, mas acontece, né? O que aconteceu? Aquela lá aconteceu, não tinha onde, né? E hoje de cedo a égua põe o putrinho fora. Bárbaridade. Então daí até veio ali, mas não vai dar pra ensinar. Tem que deixar ela de resguardo um pouco, né? Não, é que ainda não saiu a placenta direito, né? Então daí tá... Fica desajeitado, senão não tinha problema. Senão não tinha problema nenhum. Mas não resta tudo em paz. Tudo, graças a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Como é que foi o seu casamento? Esse é um dia que o senhor se lembra do seu, com certeza, né? O meu casamento foi carneado duas vacas. Foi carneado, acho que uns 20 leitão. E foi feito no Marombas. Foi feito no Marombas. Então, naquele tempo era diferente, né? Hoje as coisas mudaram tudo. Mas, como diz o outro, a gente recorda daquilo, né? É, pois é. Já faz 45 anos. 45 anos. Olha só. E você veja bem, muitos no seu tempo casavam sem dar um beijo na moça. Não é verdade, hein? Ah, o negócio era meio, né? O pai, a noiva e a sogra eram muito exigentes, né? A sogra não largava da noiva. Não largava um minuto? Então, tinha aquelas coisas, né? A coisa mudou, né? A coisa mudou. A pessoa, antigamente, quando ele casava, ele era botar no compromisso. Não. Tu tirou a minha filha daqui, assim, assim. Não é verdade? Não, o negócio, o compromisso era muito sério, né? Você sabia que ia arrumar o compromisso, né? Então, ali vinha dos gostos dos dois, né? Sim. Cada um sabia que ia ter o seu compromisso. E hoje o povo, hoje mudou tudo as coisas, né? Já não pensa mais nessa lida aí, nessa... Então, a gente, primeiramente, você vê quantos casamentos dava. Por exemplo, o casamento do meu pai foi feito na Laguinha. Você conhece a Laguinha. E contava o seu invadir a Almeida. É que deram mais de 150 tiros. Olha assim. Quando chegaram. Então, chegaram de a cavalo, de pala e tudo com revorme na cinta e... Então, quando chegou a noiva e o noivo, descarregaram os revormes. E hoje vai ter tiro aí? Hoje, eu não sei. A gente nem revorme não carrega mais, né? É capaz de o cara encarregar o revorme e perder na estrada. Verdade, verdade, verdade. Pois é, não, mas eu... Eu vou te contar outra história aí, já que você está filmando, né? De coisa antiga. O seu invadir me contava que o pai dele, seu Gracilho de Almeida, por apartar uma tropa. Naquele tempo, ele os apartava no rodeio. Levava a comitiva e daí ia atirando os boi gordos para o rumo da comitiva, né? E o meu avô e o seu Gracilho de Almeida, os dois eram que traziam os boi. Iam trazendo para o lado da comitiva, os boi que eram para ser abatidos. E numa daquela carregaram os cavalos, um de lá para não deixar o boi varar, e outro daqui, e os boi bateram testa com testa. Os dois cavalos do meu avô e do seu Gracilho. Olha só. Então, você veja. E hoje vai ver aí, o preto está com os arreios do avô do Marcos Cruz, né? E aqui em Curitibano, eu só conheço mais um, que era o do senhor Ivadir. Só. Aqui, desse tipo de arreio que vai sair na filmagem aí hoje. Coisa boa. Então, e os arreios do senhor Ivadir, está na fazenda dele, ele já é morto, mas está lá no sóter do garpão, está pendurado lá, os arreios. Só conheço mais esse. Esse que veio hoje, que era do avô do Marcos Cruz, né? E o do senhor Ivadir, de Almeida. Coisa boa. Então, vamos aqui. Até logo. Até logo. Obrigado, igualmente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Ó, gente, ó. Vamos junto aqui, ó. O noivo está por aqui. Vamos ver onde é que está o noivo. O pessoal está esperando ali, gente, ó. Aqui, ó. Preparando aqui. Tudo bem? Olha só, gente. Opa! Tem uma turma aqui conhecida. Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Estão bem aí vocês? Tudo forte aí? Tudo certo, graças a Deus. Casar o pai hoje. Vamos, vamos casar esse homem, hein? Qual que é o sentimento seu assim com filha? Ver o homem dele. Ah, eu estou feliz, né? Ele está feliz. É isso que importa. Estou feliz por ele. É, muito legal. Isso é uma... Na verdade, o casamento de hoje eu vejo é uma inspiração, sabe? Para as pessoas, né? Que as pessoas casem ainda, né? Sim. Que eu acho que vale a pena constituir família e tal, né? Isso é um exemplo. Tá nois, hein, meu irmão? Olha aí, ó. Cedo, né? Nós casamos casados. Vocês casaram casados? Casaram, casaram. Olha só. Não, mas é importante. Eu acho que é por aí o negócio. Eu acho que... Eu acho que... Eu estava falando com o seu avô lá agora há pouco. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Eu tenho certeza que esse é o caminho. O caminho da libertinagem que o mundo vive, eu acho que não é o caminho certo. Porque a gente vê os exemplos mais antigos e... Eles prosperam em tudo, né? Prosperam no trabalho, prosperam na família. É isso aí. É uma coisa que constraem de outro, né? É verdade. Olha aqui. Peguei o nosso. Ô, tu tá bonito, hein, cara? O que é que achou? Bom dia. Como é que tá? Bom dia. Ó, que beleza. Esse é o noivo, pra quem não conhece. Esse é o noivo. Meu Deus. Como é que tá aí? Como é que tá aí? Entendendo? Meu Deus do céu. Olha, até agora eu tava, que nem os outros, não acreditando nas coisas. Mas a hora que cheguei aqui e vi os caminhões e vi os companheiros, aí agora pesou. É, pesou. Agora pesou. Agora o coração, velho, disparou mesmo. Confortável. Agora tá com força o negócio. Tá com força. Conte pra nós o que é a programação aqui. A programação, a princípio, tem que esperar a noiva chegar. Eu já quase me partei, liguei pra ela, igual assim, a Púrguis aí não precisa muito rude, não. Digo, aqui não precisamos tá de capa de revista, né? Mas ela já chega. Quando ela chegar aqui, aí eu tô já organizando aqui, já ensinei a égua dela, vou ensinar meu cavalo agora. E daí vou organizar a minha comitiva da frente. Os rapazes que estão com as mulas ali, vão fazer a parte da comitiva. Aquele senhor que tá lá de chapéu marrom lá, que é parente da propriedade aqui também, eu tenho muito respeito por ele, pelo irmão dele que faleceu. Ele vai ser o meu ponteiro, ele vai puxar a comitiva na frente. Aí o noivo vai atrás, né? Aí a minha filha e o meu gênero ali, e os padrinhos, o Marcos e a Eliana, que vai ir de a cavalo, vão ir junto com a noiva, né? E eu vou atrás, eu vou atrás da minha comitiva. Aí eu chego lá e espero a noiva chegar. E daí lá, a hora que chegar lá, é outra surpresa daí. Ah, tá. Lá daí é outra surpresa. O negócio vai ser tudo meio rústico assim e, digamos assim, sem programação. Eu acho que as coisas, pra sair natural, tem que ser meio no rumo, assim. Eu sou meio, que nem diz o outro, meio aporreado. Tem que ser do jeito que dá, não é ser traquema. Então, a princípio, nós estamos nessa espera aqui da noiva chegar. E daí eu organizo os cavaleiros aqui pra sortar na estrada. Faltou só um sincerrinho, que eu queria um sincerrinho pra botar ali, pra ficar mais parecido. E daí o meu pai vai junto com a noiva. Ele vai levar a noiva e a minha mãe vai junto comigo. Aí nesse... Vamos organizar ali daqui, vamos ver como é que vai ficar. Você vai ver a noiva? Você vai ver a noiva vestida? Quando chegar... Você já vai ver aqui. Daí quando chegar aqui, daí eu vou ver. Eu tenho que ser o primeiro a ver, né? Não pode, pô? Tá louco? Aí não funciona? Tá, certo. Então, a hora que ela chegar aqui, nós carregamos ela na égua branca dela. E vamos ver o que vai acontecer. Eu agora vou pegar a minha montaria. A minha montaria é uma montaria centenária. Onde é que tá? Vamos lá. O doutor Marcos Cruz trouxe pra mim especialmente. Então, eu tenho muita consideração com ele. É um amigo da família. É um dos melhores veterinários. Sem ofender os outros, né? Mas é um cara que me deu muita instrução e me ensinou muita coisa. Então, trouxe essa montaria aqui. Depois você vai conversar com ele. Eu acho que isso daqui era coisa do vô dele. E ele esteve lá em casa. Ficou muito feliz com a situação de eu fazer essa programação a cavalo. Então, ele me deixou com a honra, digamos assim, de usar a montaria dele. Então, eu vou usar uma montaria centenária hoje. Essa aqui é coisa muito antiga que ele tinha guardado do vô dele. E daí trouxe ali e deixou lá em casa. Zodos, você vai ficar um noivo importante hoje. Então, agora vamos pegar a montaria e vamos testar, ver se vai funcionar. O que é isso aqui? Isso daqui, se eu não tô errado, isso aqui é opaca. É uma chapa de opaca. É uma chapa de opaca. Ele é achapiado nas duas pontas, né? Você pode ver que ele tem um design dele. Isso aqui, se você assistir filme da Inglaterra, daqueles ingleses lá, as cabeças das selas deles eram desse tipo. Mas o arreio... O arreio é gaúcho, né? Sim. Isso era usado por tropeiro? Isso aqui era usado por tropeiro. O basto dele em si, com casca de arroz, que é o que eles enchiam, né? Isso aqui se chama o suador, né? Que vai. E daí ele colocou, o vô dele fez isso daqui, certo, né? A gente não tem bem certinha história, porque como a coisa foi rápida e ele não tava por aí, quando ele descobriu essa situação, ele trouxe e me fez uma surpresa. Então, pra gente conversar melhor, teria que ser com ele. Um cara que entende bastante dessas coisas aí, meu pai, ele também pode dar uma ajuda aí. Mas a princípio, esse daqui era os boiadeiros. Boiadeiros? É. Era os arreio e boiadeiros. Aqui é o copinho, gente. Esse daqui é pra beber água. Pai, faça as honras. Isso aqui, ó, o cara bebia água e o cara tomava um café nisso aqui, ó. Então, o meu avô lidava com o tarde falecido, o Bula. E esse falecido, o Bula, ele era um homem muito enérgico e meio miserável na comida. E daí, então, o meu avô tinha uma dessa aqui. E aí, nas tropeadas, chegavam, almoçavam, tomavam uma canequinha, tinha uns copinhos, e os maiores, pequenos, tomavam uma canequinha daquela de café. E o meu avô dizia aí, eu não tomo café nesses copinhos. Eu só tomo na minha guampa. Daí, quando foi um dia, ele disse, sabe, senhor, sabe, senhor, vamos medir essa tua guampa aí. Diz que há 10 copos de café. Veja, dá um pau, dá 20 centímetros. Então, você cargulha o tamanho que era o copinho. Você estava com seda e você chegava em uma água boa, né, e você aparava a guampinha ali e tomava. E pensa como fica gostoso, sabe. Você com seda e bebeu uma água num copo desse aqui. Essa chapa que nós estávamos falando, essa chapa aqui é dos tropeiros que usava. Dos tropeiros. Isso aí, uns arreios desse aqui, dá 3 vezes o peso do outro. Então, tinha umas pessoas muito pesadas. Por exemplo, meu pai chegou a pesar 120 quilos. Então, uns arreios desse daí confortavam o cara e não machucavam o lombo do cavalo. Né? Porque os arreios daí é muito forte, mas os arreios é muito pesados. Isso aí era só antigamente que os caras viajavam muito, né? Então, o cara viajava o dia inteiro. Daí tinha que estar bem confortável, né? Então, por isso que era assim. Hoje as coisas mudou. Hoje ninguém mais viajava o dia inteiro, né? Antigamente era o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro. Então, por isso que ia. Mas eu quero... Já hoje eu te disse que eu só conhecia dois. Agora o meu amigo ali falou que o pai dele tem um desse guardado lá. Olha só. Então, já descobrimos mais um aí. Isso é muito legal. Porque eu só conhecia o do senhor Ivadir e esse aí, só. Aqui na nossa região, agora o menino ali contando que o pai dele tem um desse guardado. Olha só. Escute, tem preço um arreio desse aqui hoje? Mas hoje o que eu vou te dizer? Hoje, quem tem não vê. O do senhor Ivadir uma vez foi roubado e resgataram os arreios porque, né? Só tinha aquele. E tá rasgatoso. Isso aqui não existe mais, né? Isso aqui você tem umas imitação, mas desse material ele não existe mais. Então, só essa chapa de alpaca. Isso aí eu tenho do meu avô também, que ele comprou já quando ele tinha 17 anos. Meu avô hoje era pra estar com 98. 98, então tem 80 anos. E tá na minha mão. Tá guardadinho. Serrilha, o estrivo de alpaca. Então, isso aqui é um material que não se acaba nunca mais, né? Isso aí é uma coisa que... Mas vamos lá preparar? Vamos, vamos. Porque eu já vi que você tá me olhando muito sério. Eu acho que você tá cansado. Não, não tô, não. E antes que você me apure daqui a pouco, aí eu tô vendo que daqui a pouco vem umas perguntas. Não, não vou perguntar. Eu tô muito nervoso. Quem sabe o menino ali te empresta a mula e você vai na mula? Ah, naquela mula ali? É. Só se for em pêlo, eu vou. Se for pra montar, eu oreio já. Olha aqui. Olha, se eu tivesse precisando de muita audiência, eu até amontava, mas eu não tô precisando. Ah, desculpa, eu não vi a senhora. Ah, tá bonita, né? Tudo bem? Como é que tá a porta? E você, tudo bem? Tudo bem. Cadê a esposa? Tá ali. Tá lá a dona Cat, ó. Tá lá. Aham. Como é que tá aí? Vem. Tá bem? Tá tranquilo? Tá. Lembrou do seu casamento? Desculpa pra atrapalhar um pouquinho a conversa. Chame a tua esposa só um pouquinho aqui. Só um pouquinho aqui. Ô, Cat, é pra tu vir aqui. É. Fazendo, por favor. É, é mesmo? Seu Otávio tá te chamando aqui. Olha só. Ó, lá em cima, pessoal, tá passando uma cachaçinha, ó. E passou despercebida por mim. É, sabe, esposa? Pois é, ali na hora eu prozeando e ela passou. E você vai ficar sem. Viu? Com tudo respeito, ele agora mexeu com a minha esposa. Diz que a minha esposa tá muito bonita. Mas bonita tá você. Vamos apanhar de afora ali. Vamos ver. Eu acho que ele não tá enxergando bem, viu? Eu acho que ele não tá enxergando bem, ó. Agora vamos ver o que é que o povo vai dizer. Se sou eu que tô certo, é ele que tá certo. Vamos ver o que é que eles vão comentar. Mas tem que ver a nossa idade, né? Olha a minha e olha a dela. Olha só, olha só. Dois a um. Não, tá certo. Tá certo. Oi, eu vou lá achar uma pinga. Vou lá achar uma pinga. Aqui, ó. Vou pegar ele na corrida aqui, o Bruno. Quer ver, ó? Ô, Bruno, o que é que você tem aí? Eu tô com sede. Água? Ah, eu quero. Não gosto. O que é, Bruno, aqui? É a pinga de gengibre. Ah, gengibre, cara. O gengibre, na verdade... Nossa, cara. Que cheiro. Ó, gente. Eu digo não para bebida. Mas ela não me escuta. Ué. Que coisa mais boa, né? Essa é boa. Olha, a pinga de gengibre é uma das melhores, né? Você compra ela assim? Vou mostrar aqui. Tem assim. Vamos fazer uma propaganda especial. Olha debaixo essa daqui. Olha só, Luiz Alves, gente. Luiz Alves. Caminha Dumont. Pode tomar. Passa para frente. Deveu gostado. Olha aí, ó. Foi sim, bora. Olha só, pessoal. O pessoal falaram que essa mula aqui é para o cinegrafista. Ah, eu vou querer ir a pé mesmo. Estou muito bem assim. Não, ela é massa. E aí nós trocamos. Não, não precisa estar tranquilo. É perto, né? Daqui lá vai dar um quilômetro, né? Olha só, gente. Vamos ver o noivo encilhando aqui. Eu filmei... Ô, não foi esse aqui que eu filmei dormindo lá? Você não me mostrou, ficou bonito. Bom dia. Como é que tá, meu amigo? Tô bem. Forte? Firme e forte. E esse é o dito arreio. Comprido. Esse aqui, o pessoal não sei como é que conseguia usar o dia inteiro. Hoje em dia a modernidade é diferente, né? Mas ele é pesado pelo fato dessas chapas, dessas coisas. Então, ele judia um pouquinho. Vou deixar aqui porque se eu quiser tomar um trago na estrada, pra criar um pouquinho mais de coragem, aí já a guampa já tá aqui. Vamos preparar bem. Eu não pude trazer encilhado porque como a cabeça é muito alta e esse cavalo é muito grande, eu fiquei com medo de quebrar. E vou ter que apertar meio bem, não costumo apertar assim, mas pra evitar eventuais surpresas na estrada. Se é de o noivo deixar virar montaria, é um cavalo que aguenta mais um pouquinho. Agora, vamos ver como é que vai funcionar o resto da peleia. Isso aqui é o dito coxunilho. O doutor Marcos também trouxe pra mim. Ele é uma trança. Isso aqui também é outra coisa que pra nós aqui é um negócio escasso porque ele é feito da lã e você vai trançando e vai deixando os fios pra fora. Ele vem feito da própria lã. Hoje em dia é só peleia do empastado e tal, então esse aqui é o verdadeiro coxunilho. Acho que é a noiva. Ah, não. Eu tô ansioso com a tarde noiva que até agora não me apareceu. Achei que eu ia dar o susto nela de chegar atrasado e bem no fim, ela que me assustou. É. Então aqui, aí a gente bota dois coxunilhos. Isso aqui servia pra coberta nas tropeadas, nas viagens. Então o cara estendia os coxunilhos pra deitar em cima pra lã não ficar incomodando. Ou se tava muito frio, virava a lã pra cima. Se não virava aqui pro lado e tava tudo certo. Temos aqui uma badaninha pra ficar mais confortável aqui em cima, mais lisinho. Essa badana aqui é a mesma história que eu já contei pra vocês da outra vez, né? Pode contar de novo. Por aqui a badana. Essa badana, essa daqui é pequenininha. A badana do outro vídeo lá que a gente fez lá da fazenda do rincão. Ela tem os bolsos pra você carregar as coisas. Material do dia a dia. Então isso aqui também serve pra que quando você tá na umidade, na chuva e coisa, o pelego encharca e não enxuga. E esse aqui ele só escorrega a água aqui e pronto. E pra você colocar aí, você chega debaixo com um capão, uma coisa por causa das formigas, estende ali. Ele não suja, você bate ali, tá limpo. Não precisa sujar o pelego. E o cara estende ali, senta e toma ali o café, né? Que nem diz o outro. Ou come a carne ali e tá tudo certo. Sem contar que protege, por exemplo, da chuva, né? Defende os pelego da chuva, né? Isso, é. Então assim, além de ser uma defesa, principalmente por causa do barro, dessa situação de vida. Da natureza, o cara nunca sabe o que o cara encontra. A gente que lida no campo assim, você sabe a hora que você sai de casa. O que que vai acontecer, você não sabe. Então o cara sai preparado. Esse daqui é uma badaninha só pra rodeio. É só pra gente sair coisa pertinho. As badanas que nós temos, tem bolso tudo pra carregar. Eu costumo levar na badana ali uma vorta de salame. Antigamente o cara levava um shark pra ir mastigando, né? Passava duas, três horas da tarde aí já sem almoço. O cara longe de casa. Ia mastigando ali pra dar uma amenizada. E também uso, quando a gente tem a situação aí do verão, quando sai bastante vaca de cria. Aí você coloca a seringa, coloca o remédio. No outro lado lá coloca o spray, coloca o iodo pra curar o umbigo, né? Então daí você já tem na própria montaria tudo que você precisa. Bota o canivete aqui pra você cortar alguma coisa e tal. E você passou a perna, você tá equipado pra andar no campo. Então essa daqui é simples. A outra tá acho que na égua ali que o meu filho trouxe. A outra ali tem bolso e tudo pra fazer esse tipo de lito. Eu até tinha que pegar de bolso, porque eu até achei que se cargasse as alianças dentro da badana ficava mais ajeitado. Mas a noiva me roubou as alianças, não sei o que que ela tá aprontando comigo. Porque ela me deixou nervoso, eu não achei as alianças. Peguei o telefone, não, as alianças tá comigo, porque senão você esquece. Eu falei, você tá de arte. E você não vai me aprontar, as alianças aí, pelo amor de Deus. Então vamos ver o que que vai acontecer agora. Fala um pouquinho desse aqui, ó, do bacheiro. Porque o bacheiro... Esse é um xergão. 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 Isso daqui é lã prensada. Hoje em dia inventaram essa moda de lã prensada. E o bacheiro original é isso aqui, ó. É lã trançada. Isso aqui é pra proteger o lombo do animal. Então viajavam muito tempo, né? Você fica muito tempo em cima do bicho. E hoje em dia inventaram manta gel, inventaram umas outras coisas sintéticas. Que até inclusive nos rodeiam nas coisas é proibido. A coisa tem que ser natural. Então uma caroninha, uma loninha aqui por causa do suor. Suor não passa, não pega no suador, né? Não vai estragar o suador do teu basto. Não vai embolar, que nem esses aqui que tem o suador com casca de arroz. Outros eram de serragem e tal. Então isso daqui, o que que acontece? Aí não empedra dentro. Não empedra dentro. Daí não tem perigo de estragar. E a parte do bacheiro, esse daqui é fininho, a gente coloca dobrado porque é um bacheiro grande. Como a nossa cavalgada aqui é pequenininha, eu não achei necessidade de colocar dois bacheiros. Mas geralmente se coloca dois bacheiros. Aí depois inventaram manta, inventaram a outra, um pelego sintético, um bacheiro sintético e tal. Mas eu ainda continuo sendo das raízes. Eu nada dessas coisas sintéticas aí, eu cedo ainda. Eu quero, que nem diz o outro, preservar as coisas que veio, as coisas que eu aprendi, que veio de meu avô, que veio do meu pai. Então eu acho que a gente não pode, a gente pode melhorar as coisas. Mas a gente não pode esquecer de como que funciona. Porque hoje em dia a gente vê bastante coisa que o cara, ele não sabe sentir o animal. Eu, às vezes, eu brigo e discuto porque, ah, você não sabe isso, não sabe aquilo, a minha esposa, a minha esposa que vai ser agora. Então reclama de mim, às vezes, porque diz que eu sou muito estourado e que, ah, as pessoas não sabem. O negócio é o seguinte, para você lidar com o bicho, é simples. Se você não quer levar um tapa, você não dá o tapa. Se você não quer que grite com você, você não vai gritar com o bicho. E o bicho tem uma coisa, o bicho, você não precisa usar a palavra. Então essas éguas minhas aqui, eu trato com o maior carinho do mundo. Às vezes, ah, você tem mais ciúme da égua do que de mim. Não, não é isso. É que o bicho não sabe se comunicar. Mas eu sei o que ele está sentindo. Então, a partir do momento que eu encostei a mão, a partir do momento que o bicho me olhou no olho e nós se encaramos, eu já tenho a conexão. Isso é uma coisa que eu até encho o peito. Muitas pessoas me criticam, me dizem que eu sou muito pachola. Mas não é questão de pachola. Eu me identifico com o bicho. Então não basta você chegar e botar o pé na estrela e dizer assim, eu sou gaúcho ou eu sou cavaleiro? Não, você sente o coração do bicho, você sente a energia do bicho, você sente o carinho do bicho. Esse bicho tem um carinho enorme. Esse meu cavalo aqui, essa minha égua aqui, essa égua é da patroa. Eu levo no caminhão, eu digo para ela subir, ela sobe. Se precisar qualquer tipo de lida, então o bicho corresponde. Então eu acho que tudo tem que ser tratado meio com delicadeza. E com respeito, né? E com respeito, né? Com respeito. Então, tendo respeito, o bicho tem respeito. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Logicamente que tudo tem o temperamento. Essa que eu tomei para o pai aí, ó. Essa é a aguinha, ela é pequenininha, mas pense na aguinha nervosinha. Aí vem aquele ditado que eu falei para você aquele dia, ó. O cara quer dizer que casar com mulher pequena. O problema é pequeno, é tudo mentira. Porque essa é pequenininha, mas é virada no saci, ó. A arteira mexe nas coisas, abre o portão e invocada. Vai sobrar para mim, a mãe falou. Não, não, mas estamos falando só da lida aqui, por enquanto. Então, essa daqui também tem um temperamento. Eu tomei essa égua aqui. A égua da patroa, você já andou, você já sabe, né? Mas ela é uma aguinha que ela tem um temperamento que se você mexeu com ela, ela esquenta rápido. Ela é nervosa. Ansiosa. 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 No português de hoje, digamos assim, dos pessoal de hoje, ela é imperativa. Tem também, tem. Tem também. Se é para ser a modernidade, é imperativa. E na verdade não é. Na verdade é que a inteligência dela é muito aguçada e ela sabe o ponto dela aí, ela sabe onde é que ela vai descansar, ela sabe o galpão. Então a adrenalina dela é o seguinte, eu vou chegar ligeiro para esse cara sair de cima de mim, acabou a história. Não tem nada a ver com o imperativo, porque lá dentro do galpão, aí fica aqui uma songa-monga, vai lá comer, pode passar por parte, pegar nos pés, não faz mais nada. A questão do bicho é a inteligência. Eles gravam rápido o trajeto, se você passar muitas vezes para o mesmo lugar, tanto é que tem animal desse aí que você larga lá no campo, se te escapar, ela vai bater lá no portão da casa, ela sabe que lá no portão você vai tirar a montaria. Ela sabe que lá você vai tratar, ela vai te esperar lá. Não quer nem saber, você que se vira. Bom, esse aqui é seu? É, esse daqui é para a minha filha lá. Ah, tá, beleza. É para a minha filha. É, né? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Tudo bem. Como é que é o nome do senhor? Eu sou Paulo. Ô, seu Paulo. Está ensilhando um bicho aí. Isso aí, né? Cavalinho. Cavalinho. É, isso é para mim? É, não. Não, parece que... Pelo menos é bom da altura, né? É. Não, ele é altinho, né? Olha. Cavalinho novo? Novo? Tem cinco anos, bichinho. Tem cinco anos. Olha isso aí. Como é que o pessoal preparando, né? O dia ajudou, né? É. Coisa boa. E esse gauchão aqui? Que gauchão? Azam! Gauchão do apartamento. Esse aqui é um modelo diferenciado para nós aqui. Não é um modelo country, né, Bruno? Alguém tem que mudar um pouco, né? É, olha aí, ó. Esse aqui é ali no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas ali. Rio de Janeiro nem tá, né? Não sou? É. E o senhor? Moro onde? Eu moro por aí. É? Como é que é o nome do senhor? Juvenal. É? Eu vou só fazer uma apresentação do cavalo pro filmador e pra ele ver que não tem problema nenhum. Ah, então tá. Está curto o espaço pra ele marchar, mas é de marcha. E eu vi que ele é bem levezinho da boca, né? Quando você pegou lá, ó. Não, é bem... É bem Galdério o cavalo, não tem problema dele. Olha só. Então deixa eu ir. Não faz nada? Não. Não vai fazer um vídeo cacetado? Não. O Bruno virou pro lado. O Bruno... Então vamos ver aqui. Pode, pode. Segura aí. Que eu vou subir fio, mano. Pode. Fica à vontade. Não é bem manso, né? Se precisar encurtar os estrelos... Não, tá bom. Ah, tá bom? Não, pra mim de qualquer jeito tá bom. Então tá beleza. Olha aqui, ó, gente. Vamos. Como é que é o nome dele? Como é que você chama? Agora me apurou. Cavalo sem nome, hein? Olha aqui, gente. Olha que cavalinho bom. Vamos. Vamos dar uma caminhadinha. Vamos. Olha, gente. De marcha, ó. Vamos. Ó, gente. Aqui ele tá marchandinho, ó. Tá num galope. Olha aí, ó. O senhor já é um homem da minha confiança. Daí tá encilhando mais esse aí? Esse aqui eu acho que vai ser pra mãe do noivo. A égua dela acabou adoecendo de madrugada. É essa ali, ó. E eu acho que não vai dar de... Daí eu trouxe um de reserva. Daí, então, no caso, seria um por filmador, né? Ah, um filmador? Não. Um por senhor, né? Aham. E daí essa aqui vamos substituir a dela aqui. A dela que adoeceu na madrugada, né? O que que deu na égua? Diz ela que nem ela sabia. A égua tava prenha e perdeu o crime. Capa. De madrugada. Daí, ó. Até você se aproximar lá, você vê ela tá com a placenta pendurada, né? E fizemos uma medicação em cima do caminhão. Daí o seu Otávio, que é de lá do seu Otávio, né? Do pai e do noivo. Uhum. Olha lá. Ela se chacoalha, deu de ver, ó. Uhum. Daí... Ah, já tá em cima do caminhão, vai. Daí... Fazemos um remédio e deixamos... Uhum. Deixar ela não mexe com ela hoje. É, eu andei na égua da mãe do noivo. Ah, eu... Você chama ele de Carlos, né? Isso. É, eu andei. É muito manso, meu Deus. Eu assisti aquela outra filmagem, eu moro bem pertinho lá. Onde entra pra ir pra fazenda deles, aquela fazenda que tem o Silo lá. Ah, daí o senhor mora ali. É lá que eu moro, né? Nossa, gente, ó. Então o senhor tá preparando aí os cavalos da família? Isso aí. Como é que você chama? Eu chamo ele de Carlos. Como é que você chama o noivo? Na verdade, aqui pra nós é muito conhecido por preto. Ah, por preto. Isso. Se às vezes dizer o nome... Não sabe. Não sabe, porque... Otávio é o pai dele. Parece que tem... Parece, se eu não me engano, tem três Carlos na família, né? É. Então daí... Daí ele... Todo mundo dizia o preto. O preto daqui, o preto dali. Às vezes a gente fica bem assim, né? Pra dizer por apelido, mas sim. Enfim, é. Olha só. Mas eu gostei desse cavalo aqui. Olha, muito bom. Escute aí. Pra nós mostrar pro pessoal do Brasil que tá assistindo nós. O pessoal não conhece da Piocha Gaúcha. Daí o senhor apresente pra nós que o senhor tá... O senhor tá inteiro, Gaúcho. Né? Olha. Agora você me apertou, rapaz do céu. É. Eu vi meio assim no... No grito? Não. Mais ou menos nesse estilo da bombacha larga. Aham. Um pouco pra... Como é que é? Não seria pra elogiar, pra... Prestigiar? Pra prestigiar o noivo. Porque a bombacha larga, ela é mais tradicional, não que a outra seja, né? Que eu tenho também, da estreita, né? Uhum. Até vem a mulher dizendo, ah, por que você não veste uma bombachinha mais estreita? Não. O noivo acho que vai ficar feliz, né, dele? É. Então por isso eu vesti a bombacha mais larga hoje. Pois é, a bombacha larga é a bombacha usada do Gaúcho na lida, né? Isso. Ela é larga porque... Pela lida, né? Você vai andar a cavalo aqui, ó, gente, ó. E aí não... Como é que eu vou dizer? Você anda froncha. E tem a bombacha estreita, que é a bombacha do jinete, que eles falam, né? Isso aí. A bota. Lá, gente, a bota é meia canela. O cinturão, quer ver se o senhor mostra aí pra nós? Ó, gente, ó, o cinturão, né? Isso, conhecido também como guaiaca, né? Como guaiaca. Olha só. A faca pra representar mais bem a tradição. É. A faca é um... Ela não é uma arma, ela é um objeto da lida, né? É isso. É uma tradição. É uma precisão da lida que você usa uma faca a qualquer momento. Isso aí. Bem, isso aí mesmo. Às vezes um facão aqui, né? Na cabeça do arreio. Também, também. Uma camisa, um lenço, né? Isso aí, Paulo. O lenço tem milhares de significado. Eu encontrei um gaúcho um dia, meu Deus do céu. Ele contou que era, por exemplo, nas revoluções. O senhor pode tirar o lenço um pouquinho pra mostrar pra nós? Que até é importante mostrar pro pessoal do Brasil. Assim, o lenço, ele tem muito significado. Porque o lenço é o seguinte, ó. O objetivo. Pode o senhor segurar bem ele? Ó, o lenço, pessoal. O lenço, ele era um objeto muito importante porque, por exemplo, no frio, o gaúcho enrolava na cabeça, né? Porque ele abre, né? Ele abre. Ele é usado na orelha pra não pegar vento. É pra proteger. É como um cachecol, assim. Um negócio de proteção. Se você é gaúcho e puder me ajudar nos comentários, você me ajuda. Ah, por exemplo, na peleia, que é na guerra dos farrapos, eles usavam muito na mão. Enrolar na mão. Quer ver o senhor enrola aí, faz favor. Aí você enrola cá. Enrolava na mão e no braço. Eu não sei como é que é bem, certo? Eu também. Que tanto quando você pegava uma espada... Ah, tipo uma proteção. Exatamente. Porque aí uma... Quando uma espada pega num... Porque geralmente ele é de seda, né? Aham. Quando a espada pega, ela não vai te cortar. Ela vai passar. Exato. Ela é uma proteção. Isso aí. Uma proteção. Então, ela tem assim... Teria que ser um gaúcho, assim, que estudou o lenço pra dar uma explicação pra nós. Mas o lenço, assim, ele tem uma simbologia que é uma... Ele tinha por cor, né? Na Revolução, eles usavam o vermelho e tal. Tinha as cores, né? Isso, Bandeira. É isso aí. Eu não... Que nem diz o caos, eu não sei te explicar certinho, né? Gente, você veste de gaúcho porque, né? É pra cumprir a tradição e gosta, né? Aham. Mas, assim, o verdadeiro significado de cada coisa, esse eu não... Não entendo muito. Não sei decifrar bem, né? Mas... Mas o importante é cultivar, né? Isso aí. Isso é legal. Isso é bem legal. Que nem o senhor falou. E outra coisa, os gaúchos verdadeiros... Quer dizer, não é que estejam verdadeiros, mas os gaúchos que usam bastante... Por exemplo, ele quase não usa calça. Ele usa muita bombacha, né? Isso aí. Viu? Até assim, um pouquinho de eu estar com essa bombacha larga hoje... Eu lembrei de uma história que eu sempre vejo o Baitaca comentar, né? Que o verdadeiro gaúcho jamais usou uma bombacha estreita, né? Então, e no começo era assim, né? Sim. Hoje mudou, claro, e a gente respeita muito. E eu uso também, né? Eu tenho a bombacha estreita também. Só que hoje eu quis, assim, fazer tipo um... Um elogio pro noivo, né? Que eu tenho quase certeza. Eu não vi ele ainda vestido hoje. Mas que a bombacha dele, eu acho que... A bombacha dele é larga, é certeza que é. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque eu sempre vejo ele nesse estilo. É verdade. Olha aí, gente. O pessoal, olha... Integrando. Ele vai ter... É pra ter quantos cavaleiros aí? Agora você me apurou um pouquinho, mas ele disse que queria arruir uns 20, 25, né? Porque a ideia é chegar... Como é que eu vou dizer? Chega lá... Como é que é? Chega lá 20... Chega primeiro uma comitiva, né? Como se fossem uns tropeiros, é isso, né? Depois o noivo. É isso? Viu? Eu não sei bem te dizer, porque ele disse que tinha umas surpresas a ser revelado, né? Então, talvez ele não passou tudo pra gente. Vamos se encontrar lá. Inclusive, agora eu tô vindo lá da casa dele, né? Ele ficou terminando de se arrumar lá. E daí, pode ir lá. Ele disse, não, vai ter umas surpresinhas lá que vai ser revelado na hora. Então, daí a gente... Uma assim, a noiva, ela vai a cavalo ou vai charrete? Uma coisa assim. Ai, ai, ai. Você sabe? Ou não sabe? Não, eu creio que é a cavalo. Ah, tá. Porque eu vi uma aguinha branca, enciada lá, meia, né? Então, talvez... Entendi. Só se mude na estrada, mas eu creio que é a cavalo. A noiva vai vir a cavalo. Tá bom. Vai ser bonito. Estamos aí esperando o pessoal. Já tem aqui, né? Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem uns nove cavalos aqui, né? Já. Tem uns nove. A metade tá chegando. Daqui a pouco. Então, eles não vêm a cavalo. Eles vêm de... Não, até aqui vêm de caminhão, né? Porque é longinho, né? Tem cascalho, tem asfalto, né? Então, até aqui é de caminhão. Daí a comitiva começa daqui, né? Uhum. Só se, quem sabe, tem mais de lá pra cá pra vim a cavalo, né? Aí eu já não sei, mas... Não, mas é mais ou menos isso que o senhor falou. Acho que é mais uma turma que vem de caminhão aí pra... É. Pelo menos é o que ele me passou. Foi assim, né? Daí seguia daqui. Uhum. Então tá. Show de bola. Eu vou dar mais uma andadinha aqui. Isso. Porque tá muito... Esse cavalo é muito bom pra andar. Vamos aqui, gente, esse cavalinho. Esse cavalinho marchador aqui, ó. Olha só. Vamos juntos. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Sim, eu me realizo andando a cavalo. Vocês no canal que vão me acompanhar aí por mais 30, 40 anos que eu pretendo ter esse canal, vocês vão ver muito o JJ andando a cavalo, tá? Pode ter certeza. Pessoal, estamos aqui em Curitibandos prestigiando o Noivo e a Noiva, desejando toda a felicidade do mundo. Que Deus abençoe essa união que hoje vai ser selada por Deus. Tá bom, gente? Então vamos juntos aí. Aqui é um salão de beleza, não uma sala de milagre. Olha só. Ô, gente, vem a noiva. Espera aí. Nada da coisa aqui, né? Vamos lá. Vamos lá aqui. Olha só, pessoal. Aqui tá vindo a noiva, ó. Numa velocidade. Quando eu vim ao mundo, trouxe meu destino à frente, fiquei sem pai e sem mãe, me apeguei com meus parentes, me casando muito cedo, logo veio um herdeiro, com muita fé e esperança, carreguei minha mudança, deu apenas um cargueiro. Primeiramente, diz que tinha um cara, daí a filha resolveu de casar e o Noivo, daí diz que foram lá pra fazer o casamento, daí diz que chegou um compadre dele, diz, mas o que é que deu, mano? Diz, ah, queria um casar, só tava empinando, eu resolvi demandar casar. Aqui é o homem do cavalo branco. Aqui, ó, gente, chegou a noite. Bom dia. Como é que você tá aí? Tô bem. Tá bem? Alguém me perguntou ali como é que tá o coração, de coração já ficou. Tô só no aparelho agora. Tá certo. Ó, é uma alegria, né? É. É uma emoção. É tudo, né? É tudo. É tudo. Casamento campeiro também dá atraso de noiva, tá, gente? Olha aí. Um noivo doido desse, né? Eu vou precisar regular com a montarinha. Uma égua nervosa desse tipo não vai resbalar, pelo amor de Deus. Olha aí, gente, ó. Eu disse pra ela, ela nunca vai poder se queixar de um noivo desse. Porque ela fica brava e diz assim, ah, mas você fez tudo porque eu só sou convidado. Eu digo, não. Digo, você não é só a convidada. Digo, você é a homenageada. Como é que tá o estribo? Tá bom. Perfeito? Perfeito. Beleza. Eu quero tirar uma foto sua aqui. O JJ ainda vai me gravar fazendo isso. E cadê a original? E agora não sai, homem? Sai. Olha só. Deu tão nervoso que eu fiquei que até o dedo engrossou. Olha só, gente. Tá. O JJ não me perdoa. Como é que pode? Ele tem que me filmar até fazendo isso. Tá. Tá. Só não me perdoa até lá. Oi, eu quero uma foto. Viu? É... Tu tenta abraçar ele assim. Isso. Bah, gente. Que legal. Que show. Muito bom. Só mais um aqui. Aqui. Não, você não é pra sair. Pode olhar pra mim. Show de volta. Muito bom. Aí. Olha aqui, ó, pessoal. Pode falar. Como é que é? Esse caboclo ali? Esse caboclo ali, ele é um dos padrinhos. Mas, como ele é meio chucro, assim, ele foge das câmeras. Na hora que você foi tirar a foto, ele tava escondido lá atrás. Ele é... Como é que é o nome dele? É Marcos. O Marcos Ribeiro. O Marcos Ribeiro. Ele se criou comigo ali mesmo, no fundo da grota ali, mas eu, que nem dos outros, eu saí mais pro limpo, assim, dei uma domesticada. Esse aí, nós temos que sair as catas. Morto aqui, morto aqui. Tá certo. Se não, não tem, nem. Olha só. Vem cá, paixão. A bandeira, vai pegando. O que que é? Não, não casa não. É um bebezão que todo, ô mãe. Ô mãe. Você quer levar ela com o cabresto? Fala, pessoal. Então, estamos aqui em Curitibãs hoje, onde a gente tá fazendo o casamento do Carlos, popular preto, e a... E a Vânia, ó gente, o casamento é uma moda antiga. Olha só, o casamento no sítio. Nós vamos numa atropiada aqui, onde vai a um quilômetro é a igreja. Olha só. Aqui, o menino ali. Show de bola. Olha aqui. A mãe da noiva. Aqui o noivo. Aqui a noiva. Ô gente, coisa boa. Aqui, ó. Ô gente. E aqui vem o seu Ribeiro fechando a porteira. Está escondido aqui atrás. É. Está escondido. Olha só, gente. A gente tem uma comitiva na frente. Depois o noivo. Depois a noiva. Nesse dia bonito aqui em Curitibãs. Santa Catarina. Olha só. Olha que legal. Aí. Vai a noiva. Show de bola. Vamos junto aqui. Ó a bola. Aê. Agora pode ir devagarzinho. Aê. Pessoal, quero agradecer a vocês, cara, até agora no vídeo. Show de bola. Deixa o like no vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de videoação. Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo banquinho. Pessoal, vai aparecer o link para vocês. De outro vídeo novo do Sítio da Roça. É só clicar e assistir. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, gente. Prazer. 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 Prazer.